A Paula Fernandes, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Pimbra e do Observatório Pimenta de Justiça Portuguesa, tem participado em diversos projetos de investigação e integrando a equipa de pesquisa do estúdio nosso sobre justiça em Timor-Leste, como já referi, tem vários artigos publicados, comunicações apresentadas em conferências nacionais e internacionais, em particulares sobre políticas públicas na área de justiça e violência doméstica. É doutoranda do Programa de Direitos Justiça em Segunda, no século XXI, da Faculdade de Economia e da Faculdade de Direito da Universidade de Pimbra. O tema que ela vai apresentar é Tribunais e Democracia em Timor-Leste. Representa, portanto, a equipa que fez o projeto a parte do estúdio. Muito bom dia a todas e a todos. Como a Marisa referiu, eu fiz parte da equipa de investigação dos centros judiciais que se dedicou ao estudo do sistema judicial em Timor-Leste. Isto foi um estudo que foi usado na parte da Deputação da Justiça Judicial, das atlas secretárias da justiça, a solicitação e a articulação com a Comissão para a Reforma Legislativa e dos setores da Justiça de Timor-Leste. E teve um reuso relativamente alargado de pesquisa. Nós fizemos um trabalho entre 2016 e 2017. Realizámos três períodos destinos de trabalho de campo, em Timor-Leste, entre 2016 e 2017. E este estudo, nesta pretende, importou cinco dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, uma análise da evolução do sistema judicial no período de pós-restauração da independência. Em segundo lugar, focámos particularmente na formação dos atores judiciários. Em terceiro lugar, procurámos analisar da propriedade instituição e instituição judicial. E depois realizámos dois estudos planatórios, um sobre o processo penal e um outro sobre a violência doméstica, aos quais não vou falar nesta apresentação, até porque à tarde vai haver um painel específico sobre a violência doméstica. Neste estudo foi para nós particularmente interessante A análise de processos judiciais e alguns dos documentos que eu vos trago têm precisamente a ver com o que nós retirámos dessa análise de processos judiciais. Nós fizemos análise estatística para procurar a utilização dos judiciais através de, como saberão muitos de vocês, os judiciais da Timor-Oeste têm, desde algum tempo, implementado um sistema informático de gestão processual, que tem alguns elementos para termos de implementação processual, mas não tem mais elementos bastantes para podermos fazer, traçar evoluições do sistema, da minimização do sistema. O que nós estávamos a fazer foi integrar o sistema informático, os dados que nos foi permitido tirar do sistema informático, com a consulta direta aos livros de corte, e a entrada dos processos para, precisamente, procurar, retratar de forma mais fitigna a evolução da procura judicial e da resposta judicial. Naturalmente, essa estatística mais abrangente nos dava um conhecimento muito profundo que se passava nos processos judiciais, que era o nível de contabilidade presente no sistema, que era o nível de tratamento que era dado dentro do tribunal, que procurámos, através da avaliação de processos, analisar, precisamente, esses processos sociais. Consultámos, inclusive, os processos judiciais e 113 processos criminais. Relativamente a alguns pontos característicos do sistema judicial que constatámos, verificámos que existiu uma aposta na contribuição relativas de sinal de independência e autonomia do poder judicial, e na regulação das principais organizações do sistema de justiça, esta foi a principal aposta no período pós-restauração. Confortes e hibrigações jurídicas e institucionais, que vão surgir ao longo do futuro deste debate, naturalmente, e com muitas continuidades com as conturas jurídicas muito distintas, quer do pedido de comunidade português, quer do primeiro conselho da Anésia, que está a época, e depois, com os programas de imprensação judiciais e judiciais internacionales. Verificámos também uma dependência muito forte do financiamento de programas de intervenção para o desenvolvimento de projetos específicos. Um exemplo muito claro desta dependência é a experiência dos sinais móveis, que depois, no período de algum desinvestimento, é parte das organizações financiadoras, tendo a ter um desempenho muito menos eficaz e também um desinvestimento muito forte na formação. A formação passa por períodos distintos, mas o traço mais característico é algum desinvestimento. Relativamente à mobilização dos tribunais e ao acesso, naturalmente, o número de processos presentes no sistema judicial é muito baixo. Existe um predomínio claro dos processos que criam, que é, também, respeitável, a procura predominante do sistema judicial e o crescimento que se tem assistido, ultimamente, na procura do sistema judicial na área cível, é ainda tímido e, quando veremos mais à frente, fortemente condicionado também por uma procura involuntária em necessidades de certificação de parto do Tribunal de situações fábricas já existentes. A situação geográfica é, também, muito dispara. O Tribunal de Cidade de Vila absorve a esmagadora maioria dos processos existentes. Mas, não obstante, esta realidade geral é que nós podemos, ainda, encontrar três períodos diferentes de evolução da procura judicial. Este será fixo ao presente dos anos a partir de 2010. Eu optei por apresentar apenas este, porque, uns aos 15 anos, era quase impossível. Mas, nós notamos entre 2010 e 2005 um período de aceleração moderado, relativamente à procura judicial, 2006 e 2007 um período de declaração e, depois, a partir de 2008 até 2015, na nova vaga de crescimento. Estes três períodos de evolução denotam uma franca dependência do contexto social e político relativamente à evolução da procura dos tribunais. e, como vos referi, nós procurámos consultar processos para perceber o que é que se passava dentro dos tribunais. E, essa consulta de processos foi particularmente importante também para as questões relacionadas com acesso, e este conjunto que vos quero apresentar à seguida tem precisamente a ver com esse fato. como podem ver, este é um gráfico que pode implementar os cinco processos que nós consultamos, e a representação dos arbitros em processo prime é esmagadoramente atribuída aos assessores públicos, a advocacia privada é desigual, e, distingue de algumas situações de defesa assumida por funcionário judicial, e isto acontece naturalmente com indisponibilidade de defesa pública em um momento. A advocacia surge no processo cível e para a representação dos autores, apesar de também a minha defesa pública ter uma intervenção importante, e a expressão que aqui se apresenta do Ministério Público é um reflexo da importância de ação continuamente a crianças, que tem a ver com a tal procura de tutela cível relacionada apenas com a certificação de situações fáticas já existentes. em que se procura de ação, as pessoas são apresentadas depois na fase da contestação, e aqui nós apresentamos ação já com de ações em que houve licitação, como podem verificar, 40% das ações dos nossos processos não foram contestadas. portanto, houve sentença preferida sem que o réu aparecesse no processo para apresentar a sua defesa. Esta dificuldade nos processos que nós consultámos, de verificar a existência de uma defesa proativa ou eficaz acontece também nos processos de crime, onde a esmagadora maioria dos arruízes confessa os factos que são referidos na acusação, e sendo certo que a maioria deles, como podem verificar este gráfico, não apresenta sequer testemunhas para a sua própria defesa. Isto é um lado que tem vindo a ser denunciado por várias organizações, e que demonstram a baixa efetividade da defesa, que neste caso é um processo penal, quer no caso das ações não contestadas, relativamente à procura social emergencial civil. Relativamente às características da conflutabilidade e da litigação essencialmente civil, nós verificamos a existência de uma diversidade substantiva muito significativa nas ações administrativas e uma complexidade crescente. A esmagadora maioria dos autores definam uma preparação generalizada para lidar com este tipo de direção, e denunciam a ausência de instrumentos legislativos que sejam aptos a regular este tipo de casos. As ações administrativas são aquelas que contêm essencialmente com questões de direito público, e, portanto, colocam em causa decisões do próprio Estado, e são aquelas em que os próprios autores judiciais reclamam formação específica, e denunciam a ausência de preparação existente para o seu tratamento. Relativamente às relações de família e menores, como vos tenho dito há pouco, o recurso ao tribunal social é essencialmente para reconhecimento e certificação de situações de facto já existentes. muitas vezes precipitados pela necessidade dessa certificação, por exemplo, quando é necessário a ausência do país, e para isso solicitam uma aprovação dos dispensados parentais, ou quando é necessário algum documento público para a apresentação em ausência de condição, e são... Sim, estou quase à tocar. E são reflexos também das carências que existem ao nível da fidelidade do registro civil. Relativamente às ações laborais, tenhamos um regime híbrido de acesso ao direito e à justiça, com a revisão das estruturas de resolução de conflitos, com uma legislação lapinosa, e dificuldades de articulação entre as diferentes estruturas de resolução de conflitos. as ações sobre problemas de oportunidade e limitação são, provavelmente, as mais complexas do sistema judicial timorense, com uma diversidade fática e uma complexidade jurídica exponencial. Existe uma probabilidade de estratégias para a execução dos litígios, uma intervenção clúrima de diversas entidades, desde a comunidade até as estruturas estatais, e uma diversidade acentuada de percursos até chegar ao tribunal. Aqui está... Apresento-se... Estão aqui três exemplos de tramitação pré-judicial, que, precisamente, mostram como é que as pessoas acabam por chegar ao tribunal para a tentativa de resolução do seu problema, e todo o que é possível verificar no processo. Isto, naturalmente, são exemplos do que é possível verificar no processo que as pessoas tramitaram antes de lá chegar. Neste caso, a pessoa em causa repõe-o ao chefe de suco para a mediação do conflito. A pessoa em causa de que as pessoas sejam, e, inclusive, a celebrar o acordo entre as partes, e, depois, é esperante o encontro momento desse acordo que a parte põe ao tribunal. Neste segundo caso, há uma primeira intervenção do chefe de suco, há depois uma intervenção da DNTP, há realização da mediação da DNTP, e só depois... a Direção Nacional de Ternas e Propriedades. E só depois, perante a ausência de acordo de mediação nesta estrutura estatal, é que a parte recorre ao tribunal. Este outro caso é um pouco mais complexo. Há intervenção do chefe de suco e do chefe de alveio, depois há intervenção da Direção Nacional de Ternas e Propriedades, e, onde existe um acordo, e depois só perante o incumprimento desse acordo, é que a parte recorre ao tribunal. as situações são bastante dispares. Relativamente à resposta judicial, e é muito rápido aquilo que eu vou dizer, temos também três períodos de evolução da resposta judicial, entre 2000 e 2006 assiste-se a um período largo, de baixo nível de produtividade, em 2007 e 2008 há um período de recuperação acelerado, e depois, a partir de 2009, um crescimento gradual de número de processos finos. a partir de 2004, uma área de decisões extremas das classes de duração, o que é que isto significa? Ou os processos só duram muito pouco tempo, ou muito pouco tempo a serem resolvidos, ou demoram muito tempo a serem resolvidos. Isto tem a ver, precisamente, com o fraco nível de efetividade na defesa, que faz com que os processos sejam rapidamente decididos, porque não existem duas precisões em conflito, existe a posição do autor e depois a decisão, e depois os outros casos em que demoram muito tempo, por diversas dificuldades do processo, o direi já assim. Existe um peso muito significativo de decisões de forma, de ciências processuais e na ação das partes, as partes da altura desinteressam-se do processo, e o processo extingue-se por deserção. Existe também dificuldades de interação com entidades auxiliares de justiça, dificuldades de encontrar cada vez das pessoas, participação e edificação, e casos patológicos de adiamento de julgamentos. Isto é um exemplo de uma orientação processual com relação aos processos parentais, onde se vê claramente o número de aviamentos do julgamento, neste caso, houve 5 aviamentos do julgamento, porque não se conseguiu modificar as pessoas, outras vezes porque não se conseguiu modificar as pessoas, outras vezes porque não se conseguiu modificar as pessoas, outras vezes porque não sei o que faltou, outras vezes porque o defensor público faltou, e o processo acaba com a interrupção da instância, é precisamente porque as pessoas deixam de comparação em tribunal e desinteressam-se do desfecho do processo. Estes são os motivos, como referia, com dificuldades de agendamento e com a falta dos vários intervenientes ao agendamento em causa. Os aviamentos que nós encontramos resultam de todas estas circunstâncias, à ausência de várias partes, à ausência de defensor, à ausência de testemunhas, à ausência de discrição válida, a dispensação desta é sempre a criativa de acordo. Há algumas situações em que o tribunal estava fechado por violência de voto e sobre a posição da gente. Muito rapidamente, os dados que eu queria apresentar.